Se eu perder pra ela, eu vou ganhar de dinheiro, hein? Quebrou o ouvido, caminhão! Quebrou o ouvido, caminhão! Que loucura! Olha só! Caramba! Bom dia! Boa semana pra vocês! Saruana tá aqui do jeito, olha lá! Travestida de 16, 20! Vamos embora mexer cara, esse caminhão ficou muito bom! Olha! Olha o freio do bicho! Nossa senhora! Vamos fazer um arzinho aqui, olha! Rapaz esse tremicobão! Manetinha! Olha aí que beleza! Rapaz! Não é possível! Tá segurando ainda! Esperava fazer o arzinho dele aqui! Que doideira! Ah, que alegria, hein? Ah, que alegria, hein? 17! Eu arrumei uma bagunça com isso! Olha que zona que eu arrumei de ferramenta! Agora eu tô caçando num acho estranho! Olha que maluquice! Eu vou te contar! Olha aí! Minha vida tá uma bagunça! Tem que ajeitar isso aqui! Vai só! Vamos pôr um bonézinho, né? Um bonézinho! A gente não aguenta! Tava me vendo no vídeo sem boné! Esquisito, né? Então vamos lá! Vamos engatar ali! Carretinha com diesel! Que a gente tem que ressuscitar a reta do escavadeiro! Eu acho que ficou sem diesel! A gente botou diesel só pra testar na oficina! Trouxe pra cá! Fiquei mexendo! Esqueci! A gente vai ter que... Deixa eu manobrar esse carro aqui! E... Vamos engatar ali pra poder levar diesel até ela! Tirar o ar! Eu acho que vai ser isso! Não tem o que ela dar problema, né? Assim esperamos! Vamos lá! Suporte! Você lembra que a gente tava caçando um ferro? Pra pôr dentro da cabine do trator pra pendurar os painéis? GPS e tudo! Original, ué! Ele prende lá na cabine, ele vem e vai no teto! Nos furinhos! Você lembra que as furinhas na coluna? É esse aí, ó! A gente vai instalar lá pra pôr o painel, porque da enfardadora tem o painel! Ligou a tração? É que só acertei a conta! Ah, acertei o pneu! Deu certinho, velho! A manobra foi boa, hein! Olha! Rapaz, nem na grama a gente pisa, hein! Oh, beleza! O tanque é aqui, Bianca! O tanque é... Deixa eu ver... Acho que é aí! É! Aqui é a radiadora, aqui é o tanque! Olha! Ficou bom! Que isso! Olha aqui! Não, mas aí vai ter que passar mais! Olha aqui! Tá bom de andar, né? A gente raspa um pouquinho, ó! É ali mesmo! Tanque ali mesmo! Tchau, tchau! 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 agora espera espera aí se eu perder para ela eu vou ganhar de quem? tem que ter que quebrar esse copinho aqui não? tem aí eu vou fazer uma proteção o do freio né? tem tem muito perigo eu vou gastar aí gostando chama Rui anda comigo neném acelera não se liga não peraí chama Rui aí olha o bracinho Rui agora desce o pino está lá perto da grota depois a gente pega ele dobra o bracinho dela aí agora parou ae mesma coisa a reversão ó deixa eu passar ae 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 Calor indecente, hein? Vian, aquele dia que eu comecei a arrancar o tubinho Eu arranquei esse filtro aqui Que é a cabine? Aí, limpei ele Aqui? Esse aqui, se você ver o jeito que ele estava Estava todo tupido Vian, eu fui batendo no chão com as costas pelões Você está doido Essa poeira é muito brava, né? Limpou bem a cabine Ficou boa, Fred Esse que é bom o compressor É A gente vai poder soprar Aí fica filé Nunca vi um presente de Natal tão bem embalado Tchau, 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 tchau E é pra isso Tá muito, tchau, tchau Agora que são elas Ele vai aqui, vai aqui dentro Ou não, ou é É que estranho Aqui, é, 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 tem um, pega um negócio Eu acho que esse trem é assim, ó Tá vendo aqui? Vou fazer parafuso aqui, ó Não, vem aqui Mas não pega pra cá, não, cara Não pega pra cá, não, cara Nem doido é esse Aí, ó Aqui, ó Olha só Não certo, cara Vou ter que pôr ele aqui E aqui E aqui eu vou ter que parafusar Botar uns parafusos nele, ó Vai dar certo Tá vendo aqui? É isso mesmo Não vai aqui não Alcanço parafuso Mas não vai, não Aqui é só ficar e meter Que é da autoclocante Aqui, acabou, né Aí já tem um buraco, entendeu? Aqui, ó Tem Aqui? Tem Aqui, ó Então aqui, ó Tem esse parafuso E o outro eu vou ter que Colocar um autoblocante aqui, ó Direto E já fura travando E vai ficar aqui Pra gente colocar painel de GPS Monitor na plantadeirinha Da lançadeira de De semente Da seme... É, da... Não fala Semeadora Achei que engatava aqui Mas não é não É ali em cima Então beleza Então bora que aí amanhã Eu trago esses parafusos Calor, que calor O sol lá vai, né Vai Vai Não vai Não tem Vamos dar uma vez Um, dois, e... Acabou Agora já tem que empinar lá, ó Vai Peraí, peraí Vou sair daqui Peraí Dois patetas, né Não são os três patetas Peraí Já vai subir na tampa aqui Peraí Segura ela aí Vamos descer o compressor aqui em cima Reequilibra ela Peraí 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 Ah, peraí Vai fazer Ah, peraí Peraí Vai, corre Fica bem aí Que você vai estar em cima do isso Senão vai cair Vai O que dá uma vez Vai começar a descer E ele vai ficar Vai no arranque agora Pronto Peraí 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 O que é isso?